Não é chupa não, é o barulho da catromba Não é chupa não, é o barulho da catromba Vem, vem, mano O Miguel, ainda é tempo de você virar Flamengo, viado Não é chupa não, é o barulho da catromba Ih, caralho! O doceano vai se formando! Música E não continua forte de olhado Estourando o redirão Mais cantante azul da mão, moleque! Ajudando o morador Que nós é mídia Ai, que saudade de quem A minha casa também tá aí, moleque! O malvado e o Flamenguinho Olha o barrão, rio é bom! Só mais um, para nós uma.